Se eu fosse um compositor Que os nossos sonhos nunca, nunca se acabaram Se eu fosse um compositor Diria na canção que você foi Um verdadeiro amor Um verdadeiro amor sempre acaba assim Deixando tristezas e saudades dentro de mim Se eu fosse um compositor Diria na canção que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo, tudo que eu sempre quis Se eu fosse um compositor Diria na canção que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo, tudo que eu sempre quis Se eu fosse um compositor Diria na canção que você foi Um verdadeiro amor Um verdadeiro amor sempre acaba assim Deixando tristezas e saudades dentro de mim Se eu fosse um compositor Diria na canção que você foi Diria na canção que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo, tudo que eu sempre quis Se eu fosse um compositor Se eu fosse um compositor Porque às vezes Porque às vezes te observo Porque às vezes te observo tão calado Eu tenho medo de botar tudo a perder De abrir o jogo De abrir o jogo e dizer que amo você Estou esperando o momento Estou esperando o momento de chegar Eu faço tudo por você Não faz sentido esconder Se eu vivo e morro é por você O amor é feito pra viver Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Estou esperando o momento Estou esperando o momento de chegar Ao seu encontro E por onde começar Se mando flores em meu nome Um cartão Quem sabe um drink Um barzinho e um violão Se estou assim Se estou assim é por você É que eu sou louco por você Não faz sentido esconder Se eu vivo e morro é por você O amor é feito pra viver Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Só por você Por você Só por você Por você Por você Sem você é tudo igual, a minha vida é tão vazia O mundo fica tão normal e perde a alegria Pra tentar te esquecer, procuro algo diferente Mas tudo que eu vou fazer, só sei pensar na gente Vou vivendo por viver, minha vida é só você Você é maior que o mar, bem mais quente que o sol Que o sol, que o sol, espero você voltar Meu amor, estou tão só, tão só, tão só Sem você é tudo igual, a minha vida é tão vazia O mundo fica tão normal e perde a alegria Pra tentar te esquecer, procuro algo diferente Mas tudo que eu vou fazer, só sei pensar na gente Vou vivendo por viver, minha vida é só você Você é maior que o mar, bem mais quente que o sol Que o sol, que o sol, espero você voltar Meu amor, estou tão só, tão só, tão só Você é maior que o mar, bem mais quente que o sol Que o sol, que o sol, que o sol, espero você voltar Meu amor, estou tão só, tão só, tão só De todas as mulheres que eu beijei Nenhuma delas disse que me amava Talvez seja por isso que eu pensei Que meu coração nunca se entregava Ah, eu quero amar Quero aprender, fazer feliz meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor não é ilusão De todas as mulheres que eu amei Nenhuma delas me amou por inteiro Talvez seja por isso que eu fiquei Uma grande parte da vida solteiro Uma grande parte da vida solteiro Não é ilusão Não é ilusão De todas as mulheres que eu amei Nenhuma delas me amou por inteiro Talvez seja por isso que eu fiquei Uma grande parte da vida solteiro Uma grande parte da vida solteiro Não é ilusão Não é ilusão Ah, eu quero amar Ah, quero aprender Fazer feliz meu coração Ah, me faz sonhar E entender que o amor não é ilusão Ah, eu quero amar Ah, eu quero amar Se apaixonou Se apaixonou por uma empregada doméstica Que era diarista no AP Genivaldo pra somar no seu salário Fazia a noite umbigo de vigia Conectava o seu radinho de pilha E apaixonado Genivaldo só ouvia Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Genivaldo um belo dia descobriu Que a sua amada amante engravidou Um crediário abriu nas casas Bahia Pra comprar o enxoval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada com outro homem lhe traiu Genivaldo esse filho não é teu Manda essa mulher pra puta que pariu E se um dia no silêncio dessa idade Você ouvir uma canção dizendo assim Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Genivaldo um belo dia descobriu Que a sua amada amante engravidou Um crediário abriu nas casas Bahia Pra comprar o enxoval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada com outro homem lhe traiu Genivaldo esse filho não é teu Manda essa mulher pra puta que pariu E se um dia no silêncio da cidade Você ouvir uma canção dizendo assim Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui do prédio quer dormir Lady B Lady B Lady B Lady B, baixa esse rádio Genivaldo Que a cidade toda quer dormir Será que o leva a um andarilho Andar vagando pelo mundo Andando pra lá e pra cá Nas ruas e nas rodovias Em qualquer lugar Será que ele foi infeliz Não teve forças pra enfrentar Já teve esposa e tem filhos A decepção com ele então Veio constatar Eu sempre vi um andarilho Andando só em mal trapilho Ninguém sabe o que levou a ele Agir desse jeito triste Deve ser decepção Só decepção É a única explicação Decepção Será que um andarilho come Ou será que está sempre com fome Não cuida de sua aparência Não toma banho e nem se cuida Esse lobisomem Eu sei que nem tem condições Nos lugares onde sempre anda Espero que ele tenha alguém Que possa vir aqui salvá-lo Numa boa ação Eu sempre vi um andarilho Eu sempre vi um andarilho Pelas estradas, ruas sempre andando Um dia ele vai pra lá Outro dia ele vem pra cá Deve ser decepção Só decepção Só decepção É a única explicação Decepção Eu sempre vi um andarilho Andando só em mal trapilho Ninguém sabe o que levou a ele Agir desse jeito triste Deve ser decepção Só decepção É a única explicação Decepção Os meus olhos vermelhos Sem lágrimas Não conseguem parar de chorar O meu peito ferido Em soluços Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Tô morrendo de saudade soar Sua ausência machuca demais Só eu mesma chorando em silêncio Só eu mesma chorando em silêncio Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta Minha musa bonita Eu fico o tempo todinho Só pensando em você Eu só sei que eu preciso Muito, muito encontrá-la Eu preciso te ver O meu amor é tão grande Mas não sei o que faço Pois não tenho você Fico sonhando acordado Com esse sonho impossível E esse sonho é você Minha musa bonita Eu continuo pensando E o pensamento é você Você é tudo o que eu sonho E você tira meu sono E eu não consigo te ver Você é tudo o que eu sonho E você tira meu sono E eu não consigo te ver Minha musa bonita Eu fico o tempo todinho Só pensando em você Eu só sei que eu preciso Você é tudo o que eu sonho E você tira meu sono E eu não consigo te ver Você é tudo o que eu sonho E você tira meu sono E eu não consigo te ver Estão dizendo que eu sou cafona Mas fiquem frios que eu estou na minha Tanto que gosto eu tenho certeza E as pesquisas dizem que sou maioria Tem um ditado que me tranquiliza A voz do povo é a voz de Deus Contra essa força eu não digo nada E o julgamento fica com vocês Eu nunca disse que eu sou melhor Do que ninguém e nem pior Eu canto as coisas do dia a dia Paro da dor e da alegria Mas tem pessoas que não se conformam Me rotulando diz que é inteligente Discriminação é falta de respeito E ainda por cima é crime em minha gente Eu nunca disse que eu sou melhor Do que ninguém e nem pior Eu canto as coisas do dia a dia Paro da dor e da alegria Mas tem pessoas que não se conformam Me rotulando diz que é inteligente Discriminação é falta de respeito E ainda por cima é crime em minha gente Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Eu não quero me enganar de novo Eu não quero lhe entregar o meu coração Eu não quero lhe entregar o meu coração Eu não quero lhe entregar meu coração Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se não for por amor, eu vou te amar Se não for por amor, eu vou te amar Se não for por amor, eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Peixe precisa da água E a beleza da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho E eu quero é fazer amor Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Peixe precisa da água E a beleza da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho E eu quero é fazer amor Ah meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Quando você passa na rua Leva contigo o meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Quando você passa na rua Leva contigo o meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe passar Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe passar Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Quando você passa na rua Leva contigo o meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Quando você passa na rua Leva contigo o meu olhar A sua presença me deixa assim Bobo perdido no ar Bobo perdido no ar Sabe quem eu sou? Um bobo perdido no ar O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe passar Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Sabe quem eu sou? O cara do outro lado Que fica só te olhando de longe passar Sabe quem eu sou? Um bobo apaixonado Que conta os minutos pra te ver chegar Quero, 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 quero Eu quero sim Quero, 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 quero Você pra mim Quero, 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 quero Eu quero sim Quero, 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 quero Você pra mim Oh minha rosa, minha linda flor Você é o amor que nasceu pra mim Oh minha rosa, minha linda flor Eu vou levá-la para o meu jardim Quero, 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 eu quero sim Quero, 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 você pra mim Quero, 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 eu quero sim Quero, 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 você pra mim O nosso amor apaixonado só por Deus pode ter fim O nosso amor apaixonado só por Deus pode ter fim Quero, 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 eu quero sim Quero, 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 quero você pra mim Quero, 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 eu quero sim Quero, 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 quero você pra mim São três bachos, uma fêmea, por sinal, Maria, que com toda se parecia Todos de olhares perto para ver bem perto quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos em noite e claria Uê, aô, o João, um quebra-cocu, Mané, Quintim, Lourenço e Maria Noite alta de silêncio, a serafim, o bom pastor de casa saía Os quatro meninos, dois levavam rio e os outros dois levavam fumo e farinha Panoeiro de los campos verdes, no quichote, de nuestro desierto Uê, aô, o serafim, bom de corte, Mané, João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia Serafim jurou vingança, filho meu não dança Conforme a dança Uê, aô, e mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego Fez cair na vida sua irmã Maria que os outros dois matou só de medo Serafim, depois que viu o filho lobisomem Perdeu o juízo Uê, aô, e morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso E aí, aô, e morreu sete vezes até abrir caminho pro paraíso E aí, aô, e morreu sete vezes até abrir caminho pro paraíso E aí, aô, e morreu sete vezes até abrir caminho pro paraíso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.